Oi pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo do dia e eu tô aqui com o projeto Mães no Canadá pra falar sobre o tema que é como manter a sanidade materna, né? O que eu faço pra manter a sanidade e não enlouquecer como mãe. Esse tema me deixou bem intrigada porque eu pensei, eu não sei se eu tenho tanta sanidade pra poder estar falando do que eu faço pra manter a sanidade. Mas enfim, vamos lá falar sobre esse tema. Eu acho que pra manter a sanidade materna é preciso não buscar a perfeição, porque não existe perfeição na maternidade, não existe receita de bolo, existe sim muito erro e tentativa. A gente vai errando e vai aprendendo e vai tentando de novo. Eu particularmente gosto muito de ler livros e ler artigos online, de participar em fóruns de mães, justamente pra ter um insight de alguma coisa que eu posso estar tentando diferente ou que está me desafiando mais, principalmente nessa idade que há muito de, por exemplo, o Oliver está com quatro anos. Ele se comunica super bem e por isso ele também consegue expressar muito bem o que ele quer e o que ele não quer fazer. Ele já começa a ter a própria personalidade e às vezes desafiar bastante de uma forma que fica até difícil pra mim saber onde eu estou exercendo a autoridade sem ter autoritarismo ou com arbitrarismo mesmo, que é uma coisa assim que eu tento buscar respeitá-lo. Então, mesmo dentro das dificuldades, eu sempre busco estar lendo, entrando em contato com outras mães. Até essa questão do projeto Mães no Canadá é muito legal porque a gente sabe um pouco mais do que as outras mães fazem. Então, não deixem também de ver os outros vídeos e blogs das outras mamães. Mas pra manter a sanidade materna, na minha opinião, é primeiro não buscar a perfeição, é se perdoar. Existe sim a culpa de mãe, acho que quando nasce a mãe, nasce também a culpa. Nasce o bebê, nasce a mãe, tá? Por isso que eu falei assim, que tudo a gente se culpa, né? Tudo, tudo, tudo. A gente se culpa que deu errado e tal. Mas não precisa ser assim, eu acho que a gente tem que se respeitar como ser humano que erra, que a gente tá aqui pra aprender, que ninguém é perfeito. Todo mundo um dia mete os pés pelas mãos e vamos ter humildade pra aceitar que a gente amanhã pode fazer melhor, pode fazer diferente e assim como a maternidade também. Então, minha dica é, tire tempo pra você. Esse tempo pode incluir ler livros, passear, fazer o que você gosta pra você mesmo e não se estressar com coisa que você não consegue controlar. Se está fora do seu controle, abra a mão dele, porque afinal de contas você não tem esse controle. Como eu sou mãe separada, eu tenho um tempo que é meu, porque tem dias que eu vou libertar com o pai dele e eu tenho esse tempo pra mim, seja pra arrumar a casa, seja pra ler livros, seja pra sair pra passear, encontrar com minhas amigas, pra viver a vida. Isso, de certa forma, é muito positivo. Claro, eu morro de saudade, demorou um grande período pra me adaptar a essa nova rotina sem ter Oliver por perto. Acho que todo mundo que passa por uma separação tem esse período de ajuste, até que consiga, assim, se sentir bem o suficiente pra buscar, né, o prazer em estar consigo mesmo. E é isso que eu recomendo pra todas as mães. Eu sei que não tô dizendo pra você se divorciar ou se separar, mas sim combinar um dia no mês ou a cada duas semanas, combina com seu parceiro ou com alguém da família pra ficar com as crianças e você ter um dia com seu parceiro, um date night aí pra um cinema, ou simplesmente ficar em casa e ler um livro e dizer, olha, hoje eu não vou fazer limpeza na casa, hoje essa noite é minha e eu vou fazer o que eu quiser. E ter o seu próprio dia. Então, essa é a minha recomendação pra manter a sanidade materna. Busque grupos online se você quiser, procura pessoas que estão no mesmo barco com você, porque é esse companheirismo, essa comunidade de mãe que eu acho que faz muita diferença, pelo menos pra mim faz. Então é esse, um beijo, o vídeo do dia, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!